30 reais, vocês acreditam nisso? eu amei, são 3 peças aí o biquíni ele tem bojo, aí tem a opção com shortinho e tem a opção com a saia também, é tamanho único mas ele vai esticar até mais ou menos 42, tem muitas opções de estampas aí o fornecedor envia a partir de 20 peças mas quem comprar aqui na banca contigo amiga são quantas peças? 6 peças só o biquíni, 13 reais, quantas peças? ah tá, e se você quiser levar só o biquíni ela tem também, que é 13 reais, tá? deixa eu mostrar aqui, ó, as estampas que tem hoje, tem muita estampa linda aqui, ó aqui o contato pra vocês, aí o Instagram é Limac Modas, tá? Já cheira print tem tamanho ela? o G tá vestindo que número? 42? ó, tem o 44, né? ó, gente, PM e G vai ter essas opções de cores aqui olha que linda essa vai ter no preto também, tá? olha essa daqui também como tá bonita essa cor gente, 25 reais o G vai estar vestindo aí em média até 1,44 deixa eu mostrar aqui no maniquinho pra vocês, ó são a linha de suede tem o zíper aqui na frente ó, ali em cima também aí eles enviam no ônibus a partir de 10 peças, tá? acho que eu tinha encontrado um pouco mais carinho, ó encontrei essa mais barata aqui já peguei o contato pra vocês, tá? já tira print aí na semana normal vocês ficam lá na Vitor Hugo, é? é, aqui de manhã aqui fica de manhã também? ah, gente, olha só aqui na Rodrigues bem na esquina da feira, tá? ó, tira print aí olha só essa banca aqui e se a mulher me dá o cartão olha que bonito, né? gostei, gostei ó, começar aqui pelo Flux amiga, que material é esse? gostoso canelado e lãzinha, né? nossa que maravilhoso primeira vez que eu vejo, gente ó, tô gravando aqui pra vocês muito boa, amiga aí esse aqui tá quanto? ele vai vestir até que número, amiga? ó, a gente vai vestir até o 44, tá? aí que lindo meio assim, pô amei e ela falou que tinha mais modelos, tá? aí esse daqui, amiga, é quanto? esse tá 60 ó, e esse tá 60 mil lãzinha, né? tinha com saia também, igual a maçã ai, tinha com saia também, gente e aqui, tu vende também? esse aqui a saia e a blusa? a blusa é quanto? a blusa é 25 25 e a saia? a saia também é 30 e a saia é 30, tá? esse vestido aqui preto, tá? 50, ele é porrado ó, gente, 50 reais é tecido duna, né, amiga? é porrado aí esse verde aqui que tá lindo? 85 ele é em derlope, ele vestia esse dia a dia ele é bem grandão olha, gente, 85 ele é longo, forrado, tá? tem até o extra G, né? vai ter até o extra G, tá? aí esse daqui esse é lãzinha, tá 50 eu vou só tapar aqui, ó conjunto de lãzinha esse é 50, né? aí ele vai vestir até que número? esse é 44 42, 44 ó, a gente vai vestir até um 42, 44 porque é um tecido que estica, tá? aí esse é jog, tá? esse aqui também aí o vestido aqui é quanto, amiga? esse é 65 ó, 65 tamanho único, tá? tem bojo aí ele tem elástico aqui na linha da cintura manga longa, ó tá lindo aqui os recortes e tem uma camada de babado embaixo o azul é quanto, amiga? tá 65 ó, o azul 65 ele tem... ele é forrado tem duas camadas aqui, tá? ó, de babado acompanha a faixinha pra fazer marcação na cintura e é manga longa e ele é todo fechadinho, tá, gente? ó, aqui algumas opções de cores que tem na banca mais conjuntos esse aqui tá quanto? esse tá 50 ó, esse é 50 reais mais um conjuntinho esse aqui também é teu? ó, gente esse aqui tá custando 50 reais olha só que bonito é transpassado aí ele tem elástico na linha da cintura é, tem elástico na linha da cintura e é manga longa, tá? ó, com elástico aqui o contato do fornecedor aí, amiga, você envia a partir de quantas peças? acima de 10 peças olha, gente, acima de 10 peças já envia pra vocês, ó e aqui o Instagram olha que lindas essas peças eu vou falar um pouquinho alto por causa do som que tá rolando aqui, tá, gente? ó, encontrei, inclusive, até aquela meia lá que vocês estão loucas atrás se ficar muito útil pra problema no ar eu já vou deixar a legenda aí pra vocês, tá bom? vamos começar mostrando aqui, ó quanto que tá esse bode, amigo? 35 aí esse aqui? 35 35 tem mais estampas ainda ah, e vai ter outras combinações de... é, do estraço, tá bom, gente? aí as saias, amigo? a saia é 30 a saia é 30 é tamanho único? tamanho único na semana que vem vai chegar também esse tule, assim, manga curta ah, legal, ó por enquanto ele só vai ter o tule, manga longa mas vai chegar o manga curta também, tá? aí todos é 35? todos ó, gente, e a saia é... 30 30, né? ó, gente, todos 35 os bodes, tá? e as saias, 30 eu vou mostrar mais de partinho pra vocês aí você sempre fica aqui, amigo? sempre e a de lurex é quanto? é 25 e essa daqui é 25 reais que é no lurex, ó com um zíper e a lipo tá quanto? 35 a lipo 35 reais ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? a parte de dentro aí a lipo vai ter tamanho, amigo? MG MG, tá, manas? e a meia tá quanto, amigo? sim a meia é 25 reais, tá, gente? isso aqui é o que, amigo? isso é esse daqui ah, olha só, gente a meia é brilhazinha linda cadê o teu cartão? aqui o contato pra vocês aí a amiga envia no ônibus quantas peças? deixa pra mandar? é, mora aqui pertinho aí ah, pronto ó, a gente dá as pecinhas e já envia pra vocês calça lipo pra vocês eu vou só abrir aqui, tá, amigo? pra mostrar? tá, eu vou dar aí qual é a numeração que você vai ter dela? ó, a gente do P ao GG é aquela que tem a borracha dentro, tá? com grossa o GG teu vai estar vestindo que número, amigo? ó, gente, o GG é o 46, tá? é aquela que tem a borracha mesmo aqui dentro tá custando 50 reais e o fornecedor envia a partir de 10 peças no ônibus, tá bom? deixa eu passar logo aqui o contato pra vocês, ó opa esse vai ficar aí o arroba é garotavip.confecções, tá bom? 65 aí o de Mangalonga? também ah, tá bem? ah, gente, tudo meio assim é viscolhinho, é? viscolhinho, tudo viscolhinho olha, gente, tudo no viscolhinho aí ele vai ter a opção, ó, de estampa e cor lisa também esse aqui é 60 ah, e esse aqui é 60 que é o... ah, é no truque, né? eu achei que ele era transpassado mas é só o truquezinho, ó acompanhar a faixinha pra fazer marcação aí tem Mangalonga e tem modelinhos de Mangalonga também, tá, ó aqui mais algumas opções de estampa tem cartão, amigo? tem, né? você envia o anônimos a partir de quantas peças? 10 peças olha, gente, 10 pecinhas já manda no ônibus ah, eu amei aquele primeiro lá esses modelos eles vão vestir geralmente até que número, amigo? tem GG e extra G o extra G vai vestir o quê? um 50? 48 48, 50, né? ó, gente GG e extra G, tá? o extra G vai estar vestindo aí um 48, 50 e já tira preenche aqui do contato do fornecedor quanto é que tá, amigo? 3 por 100 gente, 3 por 100 ah, ele tem um um negocinho durinho dentro que eu não sei como é o nome mas ele tem aí tem beijo, tá? aí, gente, é no tecido Duna olha esse beijo de contato achou, amigo top! ó, a gente já siga o fornecedor, tá? ó, que o bicho foi atrás do cartão pra nós olha que lindo eu amei, viu? 3 por 100 isso aqui deve ficar muito lindo no corpo meu Deus do céu ó, vou mostrar aqui as costas pra vocês aí ele colocou o nozinho, né? porque tem um elástico, ó e tem a cordinha pra poder fazer a amarração amigo, sem querer soltei desculpa ó, a gente tem muitas cores às vezes é tamanho único mas eu aviso até um 42, né, amigo? gente, eu amei que ele tem um negócio durinho dentro ó, não é molenga não aqui o contato aí, amigo, envia no ônibus quantas peças? olha, gente 6 pecinhas já envio pra vocês ó, aqui tem o Instagram tem o WhatsApp também pra vocês fecharem pedido Alibet Fashion aí qual vai ser a grade dela, meu amor? aí no Slim até o GG, né? que é 20 reais e aí a Plus, tá quanto? ó, e a Plus é 25 vai até o G? ó, a gente vai até o G sim, aumenta só 5 reais, tá? é a legging flanelada que vocês estavam pedindo aí ela tem um cois mais grosso, tá? ai gente, eu amei é no suplex, né, amigo? ó, aí o suplex é aquele tecido que ele estica, tá? ó, bem aqui na frente do Vodice Populã que vocês estavam pedindo aqui o contato pra vocês ah, porque aí na semana vocês ficam lá, né? ó, gente, aí na semana se você vier na segunda terça-feira ele vai ficar lá na Alexandrino Pedroso 279, tá bom? ó, gente, 10 pecinhas já envia pra vocês lembrando que tem tamanho Slim e o Plus Size também mas, nós estamos de novo com a Letícia essa linda que é muito simpática com o canal obrigada, Pimão pra aparecer aqui sempre com a gente olha esse modelo lindo que ela tá usando hoje esse tá maravilhoso esse tá quanto, amor? 65 reais, meninas aí ele vai ter tamanho? tamanho único porém, ele veste até 1,42 tranquilo ah, porque ele estica, gente ele é choradinho, tá? choradinho e eu também vou ter a opção nele com a abertura na lateral a manguinha princesa do lado oposto porque esse é do lado esquerdo tá, meninas? sim, sim e aí eu tenho na cor bege também pra dar aquela sensação de transparência ai, que lindo esse que eu acho que tava usando o outro na semana passada que eu comprei, não foi? ai, tá lindo demais e tem promoção ainda rolando aqui, né? tem, as promoções tá aqui, ó todo vapor gente, olha só o vestido de um 3 por 100 esse qual é o tecido, esse rosinha? ele é moletinho, menina ó, gente num moletinho esse aqui também é o mesmo tecido? mesmo tecido ó, a gente também vai tá entrando aí na promoção de 3 por 100 já acompanha lá no Instagram tá bom? que eles estão sempre postando as novidades vai ter mais opções de cores também aí esses vai ter tamanho? eu tenho tamanho M e G olha, gente M e G o G geralmente vai ser 42, né? vai ser até um 42 ó, gente aqui o contato pra vocês ai, pra envios, amores são quantas peças? a partir de 6 peças pode ser modelinho variável olha, gente 6 pecinhas já envia pra vocês obrigada, tá, minha linda? eu já agradeço, um beijo e bora de vestido esse aqui é no tecido de tricoline quanto que tá o modelo de manga, amigo? tá 70 ó, gente 70 reais o modelo de manga aí ele vai ter várias opções de estampa tá, ó essa daqui eu vendi muito na minha loja olha só a variação de baixo aquela que eu falei pra vocês ó, no verdinho olha que linda aí de alcinha tá quanto? também 70 ó, a gente de alça também 70 reais aí o conjunto, amigo? 10,5 a 5 esse aqui tá custando meia, 5, tá, gente? subindo a calça não fica parecendo a barriga só que a calça, como é no município de plástico ela fica escorregando, tá? aí esse daqui? 70 também 70 reais também olha só que bonito vai ter, ó muitas variações de cores aí o conjunto aqui de manga? 70 também 70 aí esse aqui é o jalsa o jalsa é quanto? 70 também olha, gente, 70 reais também ele tem muitas opções de cores aí, amigo, é tamanho único, é? é tamanho único ó, a gente vai vestir aí até o 42, mais ou menos, tá? aqui o contato do fornecedor pra vocês aí, amigo envia no ônibus quantas peças? ó, 10 pecinhas já envia pra vocês tira print blusinhas basiquinhas que vocês tiverem pedido aqui tem vários modelos, tá? tem pra todos os gostos amiga, quanto que tá saindo essa daqui, ó? ó, gente 15 reais aí vai ter muitas opções de cores ó, ela trabalha com estampa e cor lisa também, tá? isso é muito importante aí essa daqui, amiga? o da 15? olha, gente qualquer um é 15 reais é no tecido crepinho e tem outras na Viscosa também, tá? olha que bonito a quadriculada bem aqui na esquina do Valtinho Popular olha que linda a amarela também ó, e aí na cor lisa e vai ter também outras opções de estampa, ó da florzinha, tá? aí, amiga, ela é tamanho único, é? a gente, tamanho único mas vai vestir aí até 1,40, 42, tá bom? amiga, você envia no ônibus? sim quantas peças? 20 ó, gente 20 pecinhas já envia nos ônibus pra vocês vocês estavam pedindo muito contato de blusas básicas ó, hoje finalmente eu consegui gravar ai, que linda olha só a estampa de florzinha também mais uma vez o contato tira o peixe mana, cheguei agora no Caleb vamos lá começar a mostrar pra vocês os novos modelos tem novas estampas também, tá? tô gravando pra vocês hoje mesmo esse vídeo já vai ao ar ó, modelinho de 40 aí aqui eu vou falar sobre tecido, tá? eles tem algumas peças que é naquele tecido aquele crepe toque de seda e tem algumas peças também que é no tecido de viscolinho e o viscolinho com pipoca tá bom? ó, esse modelinho aqui aquele que dá o laço na frente a manga a maioria dos modelos tem a manga bem fluida, tá? não vai ficar incomodando a cliente apertando o braço nem nada esse modelinho aqui é mais ou menos na altura do joelho todos os modelos que eu tô mostrando pra vocês vai ter várias opções de estampas, tá? aí vamos aqui pros longos ó, esse modelo aqui 60 reais esse também vai estar disponível em várias estampas, ó ele tem camada e aqui é desse modelinho aqui no busto ele não tem botão mas fica super bonito e a manguinha é mais curta ó, tem elástico aqui, tá? fica bem bonito no corpo mas é porque o braço da manequinha ele vai ficar deslizando, tá? tem esse modelo aqui, ó também por 40 reais também na altura do joelho ele vai ter, ó essa abertura aqui e nas costas também vou ver se eu consigo depois pegar um no cabide pra mostrar pra vocês, tá? e aqui em cima ó, totalmente fechado e a manga essa daqui não tem elástico, tá? ó, é reta aí mais uma opção daquele vestido longo, ó de 60 reais ah, e deixa eu mostrar aqui voltou, ó o cropped novo escolhinho por 20 reais ó, aí esses aqui já me falaram que vai ter tanto em estampa e em cor lisa também, tá? olha como ficou bonito ó, eles combinaram aqui com jeans aí esse tamanho aqui ele vai vestir até mais ou menos 1,40, 42, tá? que tá como G na etiqueta, ó tem a golinha também esse modelo aqui, ó aquele lá que eu mostrei pra vocês do fundo mais claro eu amei esse daqui, ó com fundo mais escuro esses modelos aqui também eles vão estar vestindo até mais ou menos 1,42, tá? teve um modelinho que eu comprei pra minha loja que ele vestia até o 44 então o tamanho é muito bom e vamos aqui, ó com promoção que ainda tem as peças aqui no Calab na promoção aquele preço e um top que a gente ama, ó 25 reais a jaquetinha no suede ela tem esse detalhe aqui amigo, ainda vai ter tamanho MG? vai ter MG ó, a gente ainda vai ter MG vou já mostrar as outras cores que vai ter disponível pra vocês tá bom? é preto é preto verde militar verde militar marinho e o mostarda, né? ó, gente eu vou já mostrar, tá? mas tem várias opções de cores e lembrando que é tamanho M e G o G vai vestir tranquilo e o 42, 44 dependendo do busto, tá? aqui mais algumas opções de estampa gente essa coleção tá muito linda desde aqui quando eu levei só tinha do longo não tinha desse modelo aqui, ó mas ele fica super lindo no corpo e o tecido dele é bem fresquinho, tá? não é um tecido quente então não se preocupem aí tem alguns modelos que tem bojo e outros modelos sem bojo olha esse longo de 55 como tá super lindo aí ele tem botões de cima até embaixo, tá? ele é super funcional aí aqui a manga você consegue colocar ela mais pra cima também é porque o braço da maniquim vai ficar deslizando, ó mais opções de estampas aqui essa tá super linda aí ainda tem aquele vestidinho, ó esse aqui eu vendo super bem na minha loja que ele é de viscolhinho ele tá 35 reais aí vai ter também ele em opção estampada e liso, tá? aí esse daqui tem bojo e a manga, ó também super soltinha, tá? aí aqui, gente quando vocês entrarem na loja vai ter essas duas horárias na verdade de três vai ter essa aqui também que aí eles deixam as estampas disponíveis pra que você consiga escolher porque são muitas estampas, tá? ó, tem esse outro modelo aqui também esse aqui tá quanto? 35 na promessa gente, 35 reais olha só que lindo e aí é essa pegada toda a coleção aqui praticamente essa pegada ai gente, olha essa que linda inspiração farm, tá? aí eu já mostro pra vocês os modelos que tem em cor lisa olha só que bonito esse ele tem um babadinho embaixo e a manga também é bem soltinha, tá? aí tá amando aqui essas estampas olha esse aqui também gente, olha esse aqui também como tá bonito aí esse aqui esse modelinho que eu tô mostrando pra vocês eu acho que isso vai ter mesmo estampado, tá? essa estampa aqui eu acho que é a minha preferida aí que vai ter no longo também, tá? essa ó ah, tá aqui gente vai ter cor lisa também, tá? eu acho que agora só vai ter nesse marrom ó, tem esse outro modelo aqui também ó, que ele tem essa abertura logo abaixo do busto aí na segunda-feira sempre chega coleção nova ou reposição de alguns modelos né, que mais se usarem sucesso em estampas diferentes, tá bom? então já me segue lá no Instagram segue o Caleb também pra você ficar por dentro das novidades e claro por dentro das promoções também aqui o contato pra vocês já segue no Instagram pra ficar ligada nas novidades, tá bom? tem o contato do WhatsApp também ó, aqui o endereço certinho lembrando que eu tô na juta, tá bom? partinho da recepção do Family e pra entregas a partir de 30 peças tá bom, meninas? então já tira print olha a sua vitrine que maravilhosa amiga, quanto dá o próprio, gente? ó, gente 39 a calça 75 qual é esse tecido, amiga? gente, eu não sei qual é o tecido mais é... nossa, bem diferente ó, vou mostrar de pertinho quem souber comenta aí no vídeo, tá? nossa, ele parece que tem linho misturado alguma coisa assim é, mas ele é mais encorpado o vasculhinho é mais fino nossa, muito bom esse tecido muito bom ela tá falando que dá em pódio, viu? aqui mais opções, ó de propede esse daqui tá quanto, amigo? perdido 170 ó, gente 170 reais ele é todo trabalhado no paetê, tá? tem o forno embaixo olha, gente PMG o G vai vestir até o 46 a calça vai ter tamanho também? PMG o G vai vestir até o 44 ó, PMG o G vai vestir até o 44 dessa aqui aqui é conjunto, né? aí quanto que tá o conjunto? olha, gente 84 59 a calça e 25 cropped que aí quem quiser comprar separado eles vendem também, tá? e essa daqui a calça 79 e o cropped 69 tá? aí essa daqui é um é um peludo que ele tem uma textura tá vendo? nossa, muito lindo ó, aqui o detalhe do esse cropped aqui tá quanto? ó, esse aqui é 25 tá? nossa, mas esses aqui tão lindos demais ó, deixa eu mostrar outras opções de cores pra vocês ah, tá, ó e esse vestido aqui vai ter as mesmas cores dos cropped, tá? que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó aqui um pouquinho da cartela de cores que o condensador tem aí, amiga tem cartãozinho? ai, mas eu amei, né gente, perfeito ó, aqui o contato pra vocês portão 3, tá? das bancas do Rocher Popular e aqui, ó Instagram e WhatsApp aí, amiga manda no ônibus quantas peças? 3 3? gente, quando você vai enviar a parte de 3 peças, tá? gente, tira print olha que peça mais linda, gente olha esses detalhes aqui ah, a gente tá vendo que vai ter tamanho, ó esse aqui é o P amiga, qual vai ser a grade? 75 é só 75? 75 ó, gente meio e 5 é aquele modelo mais curto é PMG o G tá vestindo que número? 1,42? ó, gente o G aqui da grade vai vestir 1,42, tá? já tô aqui com o contato pra passar pra vocês aproveita e já vai deixando o like no vídeo, tá bom? aí, esse chartinho aqui tá quanto, amiga? 50 na grade ó, 50 reais lembrando que aqui o fornecedor trabalha com grade, tá? ó, aqui o modelo na frente pra vocês verem como é esse tamanho aqui é o 36, tá? gostei da forma do jeans não é aquela forma pequenininha que a gente tá acostumada, não esse chartinho aqui com 5, tá quanto? tá 55 na grade ó, gente 55 na grade também tá? lembrando que aqui é somente na grade a jaqueta ali no manequim que eu amei demais tá super linda aí, esse shortinho aqui tá quanto? 50 ele tá saindo 50 reais aí, a grade dos shorts é do 36 até o 44, né? aí, essa jaqueta aqui mais alongada ó, gente 70 reais o shortinho 55 ó, gente aí, vai ter várias vai com 5? ah, tá ó, todos eles acompanham o 5, tá, gente? que eu tô mostrando pra vocês aí, o modelo da calça amiga, tá quanto? essa daqui pode ler ó, essa tá custando 65 aí, a grade da calça também é do 36 ao 44 ó, gente 36 ao 44 tem muitos modelos lindos aqui olha, né? essa jaqueta aqui tá quanto, amiga? essa jaqueta é tudo 60 curta ó, gente aí, jaqueta curta 60 reais tem várias lavagens, tá? pra vocês escolherem aqui ai, que lindo é esse? e esse aqui tá quanto, amiga? esse aqui é com peito olha, que legal, gente 55 e acompanha esse 5 aqui, ó olha que bonito e essa jaqueta aqui, amiga achei ela bem diferente essa tá quanto? todas as jaquetas curtas, com 60 só a curtida tá de 50 ó, e essa daqui ela tá mais compradinha, né? ela também tá o mesmo preço das curtinhas, tá, meninas? aqui o contato do fornecedor pra vocês aí envia no ônibus quantas paesas? ó, duas grades já envia pra vocês olha esses modelos que lindos começar aqui por esse verdinho ó, aquele modelo que você consegue regular aqui, tá? faz esse tecido, amiga é um tecido bem levinho, gente, tá? é tipo um próprio toque de seda, né? é isso mesmo aí esse modelo tá saindo quanto? 80 reais 80 reais ele vai ter tamanho? muito ó, gente, tamanho único é, fecha mais ou menos pra 42 ó, meninas, vai ver chapéu 42, tá? aqui algumas opções de cores já esgotou é, muita coisa por aqui, tá? aí esse presteinho tá quanto? 80 reais 80 reais e vai ter esse outro modelo aqui também, gente ó, por 80 reais, tá? aí, gostei muito ó, esse aqui já é o aquele tecido Duna, tá? aí ele tem esse recorte aqui na frente ó, super valoriza a peça e eu amei aqui as cores contato do fornecido pra vocês aí, amiga, envia a partir de quantas peças? ó, 4 pecinhas já envia pra vocês aí, amiga quanto que tá esse aqui? 70 short saia ó, short saia 70 reais qual é o material? poliamida montaria poliamida montaria, tá? ó, já achou embaixo aí vai ter também ó, gente, P ao GG ó, gente, P ao GG ó, gente, P ao GG ó, gente, o 44 e o cropped 45 reais do P ao GG cropped 45 do P ao GG aí ele é poliamida também? poliamida também ó, a gente também no poliamida montaria, tá? aí, essa daqui é conjunto ou vai separado? separado aí, quanto que tá? açaia 75 e o cropped 45 ó, açaia 75 cropped 45 lembrando que eu tinha um tecido de altíssima qualidade, tá? é um tecido bem grosso e essa saia aqui ó, ela tem o recorte na lateral super lindo aí, esse daqui, amiga? 70 saia e 65 cropped 70 saia e 35 cropped aí, essa é diferente aquela ali ela tem duas aberturas na frente essa aqui só tem uma ó, e também tem um shortinho embaixo, tá? aqui o contato do fornecedor pra vocês aí, amiga, pra enviar no ônibus são quantas peças? olha, gente, 3 passinhas já envia pra vocês já tira print aí do contato do fornecedor promoção aqui no Votinha Popular olha, preci um top pra vocês cropped de 20 reais açaia aqui vai tá quanto, amigo? vai tá 30 ó, açaia no vinil vai tá 30 reais aí, tudo aqui é tamanho único? tem PMG tudo? PMG olha, gente o cropped é tamanho único açaia vinil tem PMG ó, açaia tem PMG o cropped é tamanho único vai vestir até mais ou menos o 40, 42, tá bom? ó, ainda tem bastante saia pra vocês aproveitarem o precinho esse conjunto aqui conjunto de lurex com bojo ah, tem bojo, viu, mano? tá 40 reais do conjunto ó, 40 reais aí ele é tamanho único também? tamanho único o tamanho único mais do lurex, gente ele é um tecido que ele estica, tá bom? então eu vou vestir até o 40, 42 macaquinho, 35 reais e olha que coisa linda aqui o detalhe ó, aqui do punho são as últimas peças sabe o que ele tá me falando tem que vir logo pra cá pra aproveitar e tem também, ó saia 20 reais saia 20 cropped 20 já vou até postar lá no Instagram pras meninas que me seguem lá acompanharem em primeira mão se você não segue já segue lá, tá bom? pra aproveitar as promoções que eu vou postando pra vocês em tempo real e aí está muito, muito, muito top o preço aqui o contato do fornecedor pra vocês já tira print esse promoção até o final de estoque ó, gente a promoção aqui até o final de estoque então já trocando, ó coleção verão eu tô trocando, né? gente, cheguei agora na Mônica MK ó, já tá aparecendo aí o Instagram pra vocês, ó Mônica MK Oficial olha que linda essa vitrine que as manas montaram hoje quanto que tá esse blazer aqui, ó 100 reais 100 reais é, qual o tecido? é, a papaiataria, né? aí vai ter gage? tem é o mesmo desse daqui? ou é o outro modelo? é o mesmo ah, é o mesmo gente, que maravilhoso ó, forrado aqui o detalhe dos botões ai, olha só vai ter todas essas opções de cores aqui ai, esse é maravilhoso ai, qual é o maior tamanho dele? é o GG? deixa eu ver aqui o GG ele vai estar vestindo aí tranquilo R$1,46, R$1,46, R$1,48 tá? dependendo de como você goste que fique no corpo ai, tá super lindo o toque de esse daqui tá maravilhoso ai, vai ter o shortinho também? ai, que lindo o short tá quanto? R$50 ó, gente R$50,00 olha o canhateria também, tá? olha que maravilhoso amei demais e ai, ele também vai ter até o GG? ai, o GG embaixo ele vai estar vestindo o que? R$1,46? R$1,46 R$1,44, né? aí, aquela calça lá é moletinho ou moletom? o moletinho com o algodão olha, gente moletinho com o algodão olha só que perna maravilhosa dessa calça essa é quanto? Max Wide Leg Max Wide Leg, né? ela tá R$90 ó, gente R$90,00 vai até o GG também? vai até o GG ó, a gente vai até o GG vai até o GG aí, isso aqui é o conjunto? como que é esse primeiro look? aí, tá quanto ele? ele é R$120,00 ó, gente R$120,00 tá lá atacado tem também as shorts que estão maravilhosas, tá? no algodão aí ela tem essa estampa em relevo tem várias cores ó, eu mostro aqui de fora pra vocês verem tem uma cartela muito linda de cores e até o show a gente vai até que tamanho? GG ó, a gente vai até o GG e ela tá custando R$28,00 no atacado é um tamanho muito bom, tá? isso aqui vai vestir tranquilo em R$46,00, R$48,00, tá? de forma bem confortável gente, e as cores são lindas demais olha essas aqui estão perfeitas, ó aí atacado que não é hoje são quantas peças? atacado na loja de seis peças mínimo de seis aí pode variar, né? tem short, calça, blazer ah, bacana e aí pra envio são quantos? 12 12 ó, nós aqui o cartãozinho pra vocês e já segue o fornecedor lá no Instagram esse é atacado olha, gente R$15,00 no atacado ela é de algodão, né? é, é de algodão algodão 100% vai ter várias opções de estampa ó, tem essas em relevo também com as chas mais lindas aí qual o tamanho delas, amiga? PM PM o G tá vestindo que número? o G tá vestindo 1,42 é algodão 100%, tá? e eu amei as estampas as cores são muito lindas aí, amiga, você envia a partir de quantas peças? R$300,00 ó, gente R$300,00 ela já envia pra vocês aqui o contato e lembrando que eu tô dentro do voucher popular na parte das bancas vai chegar mais cores, né? vai chegar mais, né? ó, gente aí já sigam no Instagram porque já vai chegar a coleção de verão, tá bom? vai chegar muitas cores lindas R$80,00 no atacado gente, olha aqui modelos lindos ai, é tamanho único, amigo, tudo? eu sou o tamanho único ó, tamanho único geralmente vai vestir aí do 40 até o 42 ele vai ter várias opções de cores aqui também, tá? desses modelos que eu tô mostrando pra vocês aí, esse daqui é no Crepe Duna ó, ele tem uma abertura na cintura acho que eu gravei ali na frente só que não tinha todos esses outros modelos aqui esse é o tecido, amigo, não é esse? esse é esse tio ó, esse daqui é no cetim, tá? ele vai ter essas duas opções de tecido, tá? aí, amigo, você me envia a partir de quantas peças? a partir de 6 peças ó, 6 pecinhas já envia pra vocês tira a print do contato olha esses vestidos que lindos amiga, esse primeiro aqui tá quanto? 56 olha, gente, 55 ele vai vestir até que número, amiga? 46 olha, gente, tá o 46 é, viscolinho, né? ó, gente, novo, viscolinho esse daqui? 54, 56 ó, gente, 55 esse aqui tá 60 ó, esse daqui também é 60 vai ter modelo todo fechadinho também, tá? 60 reais que acompanha a faixinha pra fazer marcação olha esse roxo como tá bonito também 60 e esse verde também é 60 reais esses daqui, amiga, são tamanho único? tamanho único ó, gente, tamanho único mas vai vestir aí até mais ou menos o 42 mas tem aquela opção lá até o 46, né, amiga? ó, até o 46, tá bom? aqui o contato pra vocês aí a amiga faz envio no ônibus quantas peças? a gente vê de 10 peças olha, gente, acima de 10 peças já entrega pra vocês olha só a chart no linho 27 reais amiga, qual vai ser a grade dos shorts? tenho PMGGG o GG tá vestindo que número? 44 ó, gente, o GG tá vestindo o 44 aí tem esse modelinho, ó que ele tem o coles com elástico aí tem aqui embaixo aí olha só que bonito olha o verde, gente, como tá lindo aí todos os modelos têm várias cores, tá? ai, que lindo olha o mostardo nossa, tem um rosa ali que eu não sei qual é o modelo mas é muito bonito a cor ó, esse bem aqui olha que bonito aí tem esse aqui esse eu acho que parece que ele ah, não, é lindo também aí ele vem com a faixinha pra fazer a marcação é só a faixa mesmo aí esse daqui ele já tem tipo um detalhe do cinto de fivela esse também ela tem blazer aí, amiga, os blazers são quanto? 40 tem tamanho também, PMG? tem PMG também ó, gente, 40 reais PMG tem várias cores, tá? ah, e aqui o detalhe do botão, ó ele é encapado e o bolsinho é real, tá? aqui o detalhe do punho, ó deixa eu mostrar também as calças que eles têm calças de linha vocês estavam me pedindo olha só que linda aí a calça tá custando 37 reais no atacado, tá? aí também acompanha a faixinha, ó e tem o detalhe da fivela no cinto e não é jogger, tá, gente? porque não tem como mostrar melhor mas a calça não é jogger, não amiga, aqui na banca são quantas peças atacado? acima de 3 peças ó, a gente acima de 3 peças já garante o preço de atacado e pra envio, amiga, são quantas? acima de 30 peças acima de 30, né? aí quem quiser pode mostrar a calça blazer e short, né? ó, meninas aqui o contato pra vocês aí, amiga, a calça que eu esqueci de perguntar é PMG também? PMG é GG olha, gente, do P até o GG já tira print manas, olha que linda essa calça vai ter tamanho PMG olha aqui o detalhe do botão, ó foi o que me chamou a atenção de longe acho que no vídeo não vai ficar tão bonito mas essa calça, ela é linda pessoalmente, tá? desculpa, amiga ó, ela é muito linda pessoalmente, tá? não é jogger pantalona aí vai ter mais cores dela? tem ó, aí o elástico ele fica na parte de trás, tá bom? aí o teu G vai estar vestindo que número? 42 ó, a gente, o G vai estar vestindo o 42, tá? que é a grade completinha aqui pra gente a alfaiataria tá quanto? 45 ó, a alfaiataria é 45 reais ela acompanha o cinto encapado, tá? aquele cinto grosso tô pegando aqui pra falar pra vocês aí a alfaiataria vai ter tamanho também? bem medida aí o G também é 42? tem 42 aí esse chote tá lindo esse tá quanto? 35 ó, gente, esse é no linho, tá? é o mesmo tecido da calça verde aí esse tá custando 35 reais, ó aí ele tem mais botões e ele é meio... ó, o elástico aqui é a troia? ou não? ah, não tem elástico, gente olha só não tem elástico, tá? aí quais são as cores que tem do short hoje? do shortinho vai ter essas cores assim ai, gente, olha só que lindo vai ter pretinho também, tá? aí o short PMG? PMG o G também é 42? 42 ó, a gente, aqui é PMG, tá? a maioria das peças e o G vai estar vestindo em média o 42 esse short de linho com cinto tá quanto? ó, gente, 35 reais ele tem o bolsinho, tá? e o cinto também é daquele material grosso aí essa calça? 50 pantalona 50 reais pantalona aí essa daqui? 45 ó, gente, essa é 45 porque ela já tem a perna mais reta, tá? essa daqui é a pantalona e o short e o frataria? 35 ó, gente, o short 35 reais lembrando que é PMG fornecedor tem várias cores lindas, tá? todos esses modelos que eu mostrei pra vocês aí, amiga, aqui na banca são quantas peças pra garantir o preço de atacado? 3 peças no atacado e pra envio? 30 peças ó, gente, pra envio 30 peças, tá bom? passar aqui o contato pra vocês aí quem quiser comprar uma quantidade menor já passa o contato pra sua assessora lembrando que eu tô aqui na juta, tá? aqui no caldeirão Manas, estamos aqui com a Carol olha que lindo esse modelo que ela tá usando ai, tá lindo nas costas, ó ah, é o tecido Duna, tá? esse é tamanho único, esse modelo? MG aí você tá usando qual? M? eu tô com M você usa o que é um 38, né? 38, 40 ó, gente, então vai ter tamanho M e G aqui são as cores? isso ó, a gente vai ter mais opções ai, que lindo ó, vai ter mais opções de cores também esse tá custando quanto? 60 ó, gente, 60 reais esse cortinho aqui tá quanto? 45 olha, gente, que lindo 45 reais ah, é conjunto é junto ah, o short ele é fixo já, né? é isso nossa, que lindo esse também tem tamanho? é MG olha, gente, é MG e olha o detalhe dos botões, ó conta super lindo eu amei vocês lembram que eu tinha levado desses aqui pra loja final de ano que vendeu muito, ó só que era em outro tecido agora tem esse modelinho aqui aí aqui na banca são quantas peças atacado? 3 dá pra fazer o atacado? e pra envio? 10 peças ó, gente, 10 pecinhas já envia pra vocês olha esses modelos lindos esses aqui eu vendo super bem na minha loja, tá? esse primeiro tá quanto? 65 ó, gente, 65 ele vai ter tamanho, né? MG ó, gente, MG tem uma forma boa, tá? o G ele vai vestir o 42, né? ó, o G, o 42 ele é no viscolhinho, tá? e acompanha o cinto encapado que é aquele cinto de material grosso esse rosa tá quanto? 60 ó, gente, 60 reais ele já é modelo pantacool aí esse também vai ter tamanho? PMG aí, o vestido? MG tá 65 ó, gente, MG 65 ele acompanha o cintinho, tá? e aquele macacão azul lá? 65 ó, gente, 65 ele é de óleo é tudo no viscolhinho, né? isso ó, gente, todas as peças aqui delas são no viscolhinho vou mostrar um pouquinho aqui das cores que vai ter, ó de todos os modelos tem uma cartela muito linda de cores, tá? aí, amiga, pra envio são quantas peças? não tem mínimo que a gente cobra a taxa do carreto ah, entendi se eu quiser 6x, você já manda já manda aí você só cobra um carreto, né? pra levar até o ônibus ou a excursão ó, gente, aqui o contato pra vocês já tira print e segue lá no Insta meninas, olha que linda essa é a Tabata que tá mostrando esse modelo lindo pra gente olha as costas ai, que lindo gente, todo trabalhado no paetê esse é tamanho único, amor? ele é tamanho único ele mexe até 1,42 você usa que número? 40,42 olha, a gente usa 40,42 todos eles é tamanho único vai ser esse tamanho vai ter preto também, né? sim ai, que lindo a gente usa esse daqui, ó meu Deus, que lindo quanto que tá o preto? tem, amor ó, gente, esse tá 100 e o que você tá usando, tá quanto? 75 ó, gente, 75 reais e tem o na cor dourada também ai, que lindo amei aí, aquele lá tá quanto? 75 também aí, aquele lá ele tem bojo, né? sim, todos eles tem bojo ah, tá, esse também tem bojo, gente olha que lindo a calça lipo tá quanto? é, a Prada tá saindo 90 e a de suplex 50 ó, gente, Prada 90 suplex 50 ai, vai ter gradidão ou esse PMG? PM ao GG ai, gente, vai até o GG e a bermudinha? 35 ó, gente, 35 esse conjuntinho aqui, tá quanto? tá 110 olha, gente, 110 ele é todo forrado sem elástico na cintura ai, é forrado, tá, gente? muito importante ai, mas eu amei demais olha esse, que luxo e o vestido? tá 50 agora, amor abaixo do valor ó, vestido 50 reais mais pra cima na prom a gente tá 45 ai, que lindo esse tá vestido no 45 é aquele crepe malha? é, malha crepe ó, gente e o body lá azul? tá 55 ó, e o body de paetê aquele bem cavado 55 reais ai, aqui na loja são quantas peças? pra tacar a partir de duas peças já sai atacado e pra envio? é 20 peças ó, a gente envia 20 peças tira pente obrigada, tá, minha linda tchau quanto que tá a jaquetinha de couro? eu der pra ir 38 olha, gente, 38 reais e fica a manguinha princesa, ó ai, ela vai ser tamanho? MG olha, gente M, I, G e essa daqui? 48 48 reais M, I, G essa é aquela que é inspiração Zara ai, essa aqui tem um botãozinho 45 gente, olha que linda 45 reais ó, aí elas não é daquele modelo que tem elástico não, tá? que eu achei esse modelo aqui bem mais bonito aí o cropped 25 reais ele tem bojo, tá, gente? é aquele couro mais grosso e a sainha tá custando 25 aí a sainha vai ter MG também? essa daqui só M ela tem laço MG ah, tá essa vai ter só M, tá bom? e essa daqui vai ter M e G aí essa daqui ela é 28, ó porque ela já acompanha a faixinha pra fazer amarração na cintura aí a saia Prada tá quanto? quanto? 30 gente, 30 reais a saia Lipo tá, falei a saia Prada a saia Lipo 30 reais, gente ela vai ter tamanho também? só é ó, gente por enquanto só M, tá bom? mas aqui já o contato do fornecedor pra vocês salvarem segue no Instagram pra acompanhar quando chegar os outros tamanhos também amiga, você envia no ônibus? quantas peças? 10 pecinhas olha, gente 10 pecinhas já manda pra vocês ó, menina a fornecedora tá sem cartão e aqui embaixo não pega a internet, tá? ó, mas o arroba é esse aqui, né? o ponto estilo underline fashion, tá? são essas peças aqui, ó super lindas esse primeiro modelo tá quanto, amiga? esse tá 65 65 qual é o tecido dele? é um viscose magnetado olha, gente viscose magnetado acho que dá pra vocês verem no vídeo, ó os detalhes do tecido e é forrado, tá? esse aqui ele vai ter tamanho? MG a gente trabalha olha, gente M e G o G de vocês acho que número 42 ó, gente o 42 esse modelo aqui? 55 55 esse já é no Duna, né? ó, gente tecido Duna ele tem essas fenginhas aqui também vai ter tamanho MG e olha o detalhe que lindo aqui da manga e esse modelinho? esse tá 60 ó, 60 reais também no tecido Duna aí esse ele é shortinho embaixo ó, é forrado também e aí tem o detalhe aqui, ó pra fazer marcação que fica parecendo uma sainha e tem a abertura aqui na lateral aí, amiga pra envio são quantas peças? mínimo 20 peças e pra comprar aqui na banca? pra comprar na banca mínimo é duas ó, gente mínimo duas pecinhas, tá? olha essa vitrine que linda vou falar um pouquinho alto porque tem o som aqui, tá, gente? mas vou mostrar os modelinhos pra vocês quanto que tem esse primeiro, amiga? 45 45 ele é no viscolinho ó, ele tem a manga mais comprida aí aqui o fornecedor trabalha tanto com estampas quanto cores lisas, tá? aí aqui são as opções dele, é? isso ai, gente olha que lindo que tá essa estampa aqui, ó chamou atenção de longe mas assim, quem não gosta de estampa tem alguns modelos em cores lisas também, tá? aí, esse modelinho aqui tá quanto? 45 45 reais ele é o tecido duna, tá? meninas é sainha e aqui ele é de trançar é atrás, amiga? é ah, ele é de amarração atrás, tá? gente, a manguinha, ó 3 quartos, tá? o conjuntinho? 40 40 reais também é no tecido duna todos esses modelos aqui vai ter mais cores, tá? aí o cropped ele tem bojo o macaquinho aqui, amiga? é 40 40 reais ó, gente aqui o fornecedor tem modelos no tecido duna e no tecido de viscolinho também ó, é aqui as opções das pecinhas nas cores lisas aí essa blusa aqui, amiga? é que eu sou de 40 40 ó, no suede de 40 reais e o shortinho? shortinho não vai ter mais ó, a gente tem aqui as cores da blusinha que vai ter no suede, tá? ah, aqui também é de vocês? aí, essa daqui tá quanto? 35 olha, gente, 35 reais olha que modelo bonito ele tem elástico aqui embaixo aí tem essa cordinha pra fazer a marcação e a manga longa, tá? ai, que lindo aí tem esse outro modelo aqui essa 30, né? ó, gente, aí esse aqui é 30 tá ali da manga aí ele tem também o elástico aqui embaixo, tá? e a cordinha pra fazer a amarração a diferença é que esse daqui, ó tem os botões encapados e essa daqui é com zíper aí ele fica assim, ó cobertinho e tem o bolsinho que é real, tá? e o conjunto tá quanto? 50 ó, gente, conjunto 50 reais aquelas peças Inspiração Farm é no viscolinho, tá? aí, amiga aí tem liso também? é o mesmo preço? ó, gente e o mesmo preço, tá? aí, só que o liso é no tecido duna aí, amiga, pra quem comprar aqui na loja são quantas peças pra ser atacado? 3 peças e pra envio? pra envio é pra fazer 15 peças ó, gente, 3 peças aqui na loja pra garantir o atacado e pra envio 15 peças aqui o contrato pra vocês e o endereço certinho pra vocês conseguirem se localizar aqui no Caldeirão da Egipto Amiga, esse modelo tá quanto? no atacado? ó, gente 50 reais no atacado é aquele material mais grosso, tá? aí tem essa alça de corrente e tem aquela alça do mesmo material da bolsa a mesma cor também, tá? e aí o fecho dela, ó é aquele magnético aí tem essas opções de cores também essa daqui, amiga? também, ó essa também é o mesmo preço essas daqui, ó ó, essa daqui tá custando 40 reais aí aqui na loja atacado são quantas peças? ó, gente 5 pecinhas já garante esse precinho de atacado essa daqui tá quanto? 50 reais ó, 50 reais aí quem quiser comprar online tem que comprar quantas peças? 800 reais? ó, gente 800 reais pra envios, tá? aí essas bolsas aqui tá quanto? ó, gente 65 aquela bolsa de viagem e é bem espaçosa, tá? aí tem várias cores também pra vocês escolherem ah, e essa mochilinha aqui tá quanto? ó, gente 50 reais 45 no atacado aí quem comprar online ou quem vier na loja pode misturar os modelos também no atacado? ó, a gente também vai poder variar os modelos aí, esse daqui tá quanto? ó, gente 65 ah, tá gente, ó ela tá falando que esse modelo é mais caro por causa da alça tá vendo aqui? aí, essa daqui de cima tá quanto? 50 ah, gente olha que linda eu amei eu tô precisando de uma mochila nova pra viajar ó, deixa eu dar um giro aqui na loja com vocês tem muitas opções lindas, tá? aí, amiga e carteira? é a parte de quanto? a carteira já tá lá já acabou? eita ó tá vendo a promoção? tá vendo a promoção? era? ó, meninas aqui o contato pra vocês tem o Insta também, tá? e lembrando que eu tô dentro do Shopping Vault é popular no setor de bolsa já tira print do contato mais um fornecedor de bolsas pra vocês olha que lindos esses modelos esse aqui no atacado sai quanto, amigo? 95 reais atacado aqui na loja são quantas peças? 5 peças 5 peças essa aqui tá quanto? também 95 também 95 aí, quem quiser comprar online são quantas peças o mínimo pra você enviar? 10 peças? ó, gente 10 peças envia pra vocês, tá? esse modelo aqui tá quanto? ai, tá lindo esse 90 reais ah, que esse é pavão de ouro que ele tá me falando aqui mostra mais alguns modelos ai, esse aqui tá quanto, amigo? essa verde? 90 ó, gente 90 reais ai, tá muito lindo deixa eu mostrar umas menores pra vocês que eu achei muito lindas essa daqui é quanto, amigo? 70 aí ela vem com aquela alcinha dentro também, né? pra usar na transversão ó, gente 70 reais aí todos os modelos que eu tô mostrando pra vocês vai ter outras opções de cores também, tá? essa daqui? 80 80 reais gente, é um material bem bruxo, tá? bem grosso mesmo quando vocês verem aqui no Roche Popular vocês peguem no material pra vocês verem, tá? essa daqui tá quanto? 80 reais ó, gente tinha uma cor mais linda que a outra essa daqui, amigo? olha aí ó, essa tá 40 reais olha que linda e essa? essa tá 70 tem umas aqui que eu achei muito lindas também ah, tá aqui, ó essa tá quanto, amigo? 70 ó, gente 70 reais ai, que lindo essa tá quanto, amigo? 80 80 ó, gente, tá vendo? ela vem com porta-moeda também e eu amei essas cores essa é o atacado aqui o contrato pra vocês já tira a pente essas daqui estão super em alta agora amigo, quanto que tá esse modelo aqui, ó o quadradinho? essa é 80 80 reais no atacado gente, tá linda essa bolsa vou até tirar aqui mas olha que coisa linda ai, eu amei essa ó, tem preta também essa daqui que é a modelinha um saco tá quanto? 80 reais no atacado também agora essa daqui ó, peraí essa tá quanto? essa é 90 ó, gente, 90 reais ela é, ó é toda trabalhada na parte de trás também, tá? e ela é tipo ai, não sei qual é o tecidinho é tipo como se fosse um camurça, sabe? ó, e olha o detalhe opa o detalhe da alça ai, as carteiras, amigo as menores é quanto? essa carteira é tudo olha, gente tudo 15 reais lembrando que é no atacado esse precinho, tá? ai, atacado aqui na loja quantas peças, amigo? 6 peças ai, pode misturar bolsa, carteira, mochila? pode sim ó, a gente pode misturar tudo, tá? olha, tem um infantil também eles estão recebendo mercadoria, tá? por isso que eu não vou conseguir passar muitos preços pra vocês esse modelo aqui tá quanto, amigo? 55 no caso olha, gente 55 no atacado muito bom o preço ó, tem um mochilinho também e esse daqui, amigo tá quanto? 55 olha, gente 55 tá lindo, hein? ai, esse modelo de coraçãozinho tá quanto? 65 olha, gente 65 aí, amigo vocês fazem envios nos ônibus? 500 reais, né? aqui o contato pra vocês e o formato da envio a partir de 500 reais ó, meninas 45 esse aqui que é 45, né? ai, que lindo e esse aqui é quanto? também também e esse? 65 ó, gente esse aqui já é um pouquinho maior 65 um pouquinho maior ah, aquela lá tá quanto? 65 65 também? nossa, que lindo essa tá quanto, amigo? essa tá 95 olha, gente 95 atacado aqui no lojo são quantas peças? 6 peças essa aqui tá quanto? 85 ó, gente 85 reais gente, olha que coisa linda 100 reais a grande essa aqui tá 100, né? olha que bonito, gente aí essa aqui vem com a outra bolsinha quanto? é 100 aí 100 também? ai, que lindo e as carteiras a partir de quanto? ó, gente 15 reais aí quem comprar pode misturar a bolsa com carteira? ó, gente pode misturar também, tá? ai, tem clutch aqui ai, essas aqui tá quanto, amigo? ele tá atendendo vou esperar ele vir pra não passar o preço pra gente, tá? gente, tem muito modelo bonito aqui ai, as clutchs da parte de quanto, amigo? olha, gente 110 e olha que maravilhoso o dia das peças ó, tem umas diferentes tonas também, ó aí essa aqui tá quanto? 85 ó, gente 85 e esse modelo aqui, amigo? 75 olha, gente 75 ó, a gente vai ter 55 aqui na promoção aí a mochilinha tá quanto, amigo? 65 ah, olha só gente, 65 e olha a alça como é bonita ó, são essas daqui e as mochilas peguei essa laranja pra ficar melhor pra vocês verem essa aqui também tá custando 65 aí ela vem com esse pompomzinho aqui vem, né? ó, gente que linda e o material bem grosso, tá? ai, que linda essa está quanto? na frente? tem de 45 tem de 40 ah, essa daqui, né? ó, a gente a partir de 40 reais também esses modelinhos aqui já tire print do contato do fornecedor olha essas outras opções aqui também esse modelo tá quanto, amigo? no atacado ó, gente 90 reais tem outras opções de cores também essa pretinha aqui 85 ó, gente 85 reais olha que bonito esse modelo aqui 80 no atacado, né? aí essa daqui de baixo 85 ó, a gente tem uma grande variedade aqui de modelos, tá? modelo pro dia a dia pra trabalho mais casual também tem as mochilinhas esse modelo aqui tá quanto, amigo? 45 ó, gente 45 reais atacado aqui na loja são quantas peças, amigo? 6 peças ó, gente 6 pecinhas já garante o preço de atacado nossa, essa preta aqui tá quanto, amigo? 85 ó, gente 85 reais deixa eu ver outro modelo bem bonito e essa daqui? 75 essa é 75 olha só que bonito aí quem quiser comprar pra vocês enviarem a partir de quanto? mil reais mil reais, né? aí essa bolsa aqui tá quanto? 85 ó, gente 85 aí essas carteirinhas aqui? 15 reais e essa aqui 20 ó, gente modelinho de 15 e o modelinho de 20 aqui o contato pra vocês essa aqui no atacado tá quanto? esse atacado 65 olha só que bonito olha essa cor aqui olha que linda nossa, gente tem muito rodamento essa daqui tá quanto, amigo? 80 aqui é tudo 80? da marca Pavão de Ouro ah, tá ó, gente é da marca Pavão de Ouro tá? por isso o preço olha que linda atacado aqui na loja são quantas peças? 6 peças aí pode variar os modelos também? ó, gente 6 peças e pode variar os modelos também, tá? nossa, tem muita bolsa linda aqui essa aqui é quanto, amiga? olha, 85 reais aí quem quiser comprar online são quantas peças pra vocês enviarem? 500 reais, né? aí no online também pode variar, né? ó, gente no online também pode variar essa daqui tá quanto? ó, gente Pavão de Ouro também, 70 reais ah, e ela acompanha também aquela outra alça maior pra poder encaixar aqui do lado tá? que aí eu não vou abrir a bolsa pra não bagunçar aqui a loja aí essa linha aqui é quanto? 45 olha, gente 45 reais que é bem legal pra andar no braço sair no dia a dia pode entrar ai, gente eles deixaram eu entrar vou entrar aqui pra vocês ai, que legal ai, amiga muito obrigada, viu? a partir daqui esse é o valor mas pra lá tudo pra volta esse modelinho aqui tá quanto? 45 no atacado ó, gente 95 reais no atacado são modelos lindíssimos ai, tem mochila também, tá? vim comprar a partir de 15 peças ai, o valor cai pra 90 reais, tá? essa aqui também sai o mesmo preço, amiga? 95? ó, a gente vou mostrar aqui pra vocês as cores também, tá? olha, todos esses modelos 95 reais ai, essas daqui sai por quanto? essa daqui é 65 no atacado ó, gente 65 no atacado ai, essa bolsa aqui, ó tá quanto? essa daí 65 ó, gente 65 e ela é bem grande, tá? muito grande mesmo ai, eu amei deixa eu ver o que mais ai, essas aqui, amigo ó 60 reais vocês já viram que tem uma variedade muito grande aqui no fornecedor ai, que linda ai, essa é quanto? o mesmo valor 60 no atacado ó, gente 60 reais no atacado também aqui o contato do fornecedor pra vocês ai, você tá funcionando esse número aqui de baixo, tá? então já presta atenção, ó gente, olha que lindo tem muito bolsa linda aqui mas eles estão em atendimento não vou atrapalhar, tá? porque os dois estão atendendo mas olha só 35 reais já peguei aqui o contato pra vocês olha a rosa que linda na verdade são dois tons, ó esse daqui tá mais pra rosa seco olha que lindo deixa eu ver só que linda ó, tem modelinho de 25 reais também ai, esse é onde eu acho bem lindinho, ó ai, tem as bolsinhas de 20 aqui aquele material de palha ó, carteira de 20 também ai, tem até masculino também ó, a gente tem muita coisa olha, 13 reais tá bonitinho ó, faço aqui um contato pra vocês ó, fiz lá, fiz ó 그럼... ó... Obrigado.